A prática de se afixar a mezuzá obedece ao mandamento que está na Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 9. As escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas e em teus portões. O ato profético se constitui pelo sinal de que na residência o estabelecimento tem em sua porta maior proteção. A mezuzá é composta de um pedaço de pergaminho que contém passagens bíblicas. E em sua mezuzá você colocará os pergaminhos com as palavras liberadas das bênçãos apostólicas a cada mês do ano de Joel. A mezuzá é fixada externamente. Deve ser posto a sete palmos de altura do chão, apontada para dentro da casa ou estabelecimento, com a extremidade de cima no lado direito de quem entra, e normalmente inclinado a 45 graus para dentro do recinto. A mezuzá deve ser colocada na porta de entrada da casa ou do estabelecimento, mas também pode ser afixada em cada umbral de cada cômodo da casa. A mezuzá é um símbolo espiritual debaixo da palavra. Deus seja meu protetor e minha sombra, a minha direita. Deus guarde a saída e a minha entrada, agora e sempre. Todas as bênçãos apostólicas são colocadas dentro da mezuzá e do lado de fora, uma palavra hebraica trinome, vida, paz e prosperidade, que tem o poder de afastar o anjo da morte. A mezuzá é um símbolo espiritual debaixo. A mezuzá é um símbolo espiritual debaixo.